Mãe Charles pensa de vitória pra você, ele vai liberar anjos para te ajudar, tome voz, tome voz Se você crer, você vai ter a glória de Deus em cima de que está na vida da tua família A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui Para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nessa série de mensagens que estamos fazendo no livro de Salmos Hoje nós iremos trazer o Salmo 57, versículo 1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia E a sombra das tuas asas me abrigo, até que passe a calamidade Repita comigo bem forte, meu amigo telespectador Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a ti a minha alma se refugia E na sombra das tuas asas me abrigo, até passar a calamidade Em outras versões, até passar o perigo Até passar as adversidades, quantas adversidades nós temos passado Você tem passado Mas o meu Deus diz para você nesta hora, que ele é seu abrigo, ele é seu refúgio E você fica escondido debaixo das asas dele, até passar o perigo, até passar a calamidade Ele está com você, determine isso comigo agora No poder que há no sangue de Jesus, ele quer derramar graça sobre a sua vida Ele quer poder manifestar na sua vida a misericórdia dele O poder dele, a graça dele, o amor dele, a bondade dele, a proteção dele Ele diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma se refugia Davi diz, a alma dele se descansava em Deus Diante da adversidade Descansa em Deus Desça a Deus agir Você já lutou tanto, não está aguentando mais Aquele filho desobediente, aquele marido que não volta para casa Mas saiba que Deus vai trazer refúgio para você Seu lar que anda brigando dia e noite vai trazer paz para você Refugie em Deus Clame a Ele Clame a Ele A Bíblia diz, clame a Ele, confia nele E o mais Ele fará Ele fará sobressair a tua justiça Como o sol do meio dia Por favor, prepare seu copo com água Mercado dos frutos do mar É box, príncipe da paz, box 11 Trabalhamos com todo tipo de frutos do mar Seu encatado, mariscada, barulho, vermelho, rubá Toda espécie de peixe fresco do dia e da hora Compareçam e apareçam Deus abençoe você Tempero da Graça, box 63 Ficamos localizado no mercado do peixe Trabalhamos com todos os tipos de temperos e especiarias Para deixar seu prato ainda mais saboroso A próxima, por favor Alô, rapaz Rapaz Fala com o Vânia Da onde, querido? Pernambuéis Pernambuéis Da Massaranduba para Pernambuéis Glória a Deus Que eu posso te servir A palavra A palavra é para ti, minha filha Está em Mateus capítulo 6 Versículo 33 Buscai primeiro o reino de Deus E todas as coisas Diga comigo, todas Todas As coisas As coisas Vão ser acrescentadas Amém Não está no singular Não está no plural É todas Amém Glória a Deus É tome posse Tome posse Tome posse O inimigo está furioso que você tem disposição para buscar Verdade Só em ter ligado Foi muita luta hoje Para poder conseguir fechar essa ligação aí Mas Deus é contigo Viu? Guarda tua água aí Para poder estar orando com a gente no final Viu? O programa clamou pela família Você que necessita de oração Louvado seja Deus O telefone nosso é 86973923 Você que está fora de Salvador DDD71 Meu Deus e meu Pai Nós te pedimos agora Senhor Que o Senhor derrame da sua graça e do seu poder meu Pai Todas as cadeias de rádio, TV, WhatsApp, Internet e Youtube meu Pai Nós te pedimos agora Nós profetizamos agora Cura Ó Deus, libertação Você que está com insônia Sem dormir Você que está viciado em droga Em cocaína, morfina Maconha LSD Remédios psicotrópicos Eu determino agora a cura para você No poder que há no nome de Jesus Ao você tomar esta água no nome de Jesus Você vai receber a cura Eu determino agora Em nome de Jesus Todo mal saia Em nome de Jesus Beba da água Em nome do Senhor Jesus E repita comigo Eu nasci Para te abençoar Eu nasci Para te abençoar Para te abençoar Para te abençoar Eu nasci